Tocado vale bem areia Tocado vale bem areia Tocado vale bem areia Tocado no chão do Brasil Tocado vale Alô, Moçorão! Terra de cabra marcha e mulher bonita Ficando comigo assim Você sabe fazer sexo comigo E eu fazendo amor Tô tudo iludido Você sabe fazer sexo comigo Eu comparei amor Que juízo Tocado no chão do Brasil Tocado vale Tudo que no começo era diferente Nunca faltava amor Hoje você não faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas ninguém queira morrer essa fachada Sem usar meu gosto de trazer E eu só me enganar Cante comigo Você sabe fazer sexo comigo Ai meu Deus Você sabe fazer sexo comigo E eu fazendo amor Você sabe fazer sexo comigo Eu comparei amor Eu com prazer Queiro prejuízo Fora A gente tá aqui fazendo transmissão vivo A gente tá aqui com o nosso Osana TV Então seja bem vindo mais uma vez Sempre E contamos com essa energia Com essa garra Com músicas novas e músicas antigas É verdade A gente mistura né A gente faz mistura de música nova Com música velha Tocando São João da Rosa Tocando Luiz Gonzaga Toca do Vale As músicas sertanejas E termina um evento maravilhoso Valeu Jailson Mercadoria Ai meu Deus Ai meu Deus Toca do Vale E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Testa esse beijo Testa esse beijo Me canta você logo E te amar também Testa esse amor em mim Quora Esse é o top luxo do Brasil Toca do Vale Ai meu Deus 95 95 DCM Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capulé do cabelo Vigia seu som Sei lá Tem pra onde eu ver Pra ver se a barba vai arranhar E eu posso ser fiscal do seu olhar Que se precisa pagar Pega a sua boalha Quando você sair do banco Oh, 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 oh Posso se acompanhar Quando que der quase em seus manos Fora! E quando for beijar alguém Canta, moçoro! Canta, moçoro! Antes de amar também Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Fora! Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me empreenda, me usa e saia Aceita esse emprego de comalha Me empreenda, me usa e saia Aceita esse emprego de comalha Pega sua toalha Quando você sair do banho Oh, 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 oh Posso se acompanhar Canta, moçoro! 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 Pute um toque, bora já no rolo Da pernação do Brasil, aê Até o dia clarear Vai, vai Ei, papo roça O meu parceiro juninho, antes de visitar O mito de uísque eu tô trazendo é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulher Lavar três aradas, rolar um desmantelo Com o paredão na raia, meu Deus O mito de uísque eu tô trazendo é de caixa Cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaca já na barra do desmantelo Com o paredão na prisão sem a barra do vaqueiro Bota a bebida pro raqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no carro, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salfoneiro puxa o fólico, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear E bota a bebida pro raqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no carro, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salfoneiro puxa o fólico, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Eita, minha prefeita Minha prefeita Rosana Bambamiré Uhul Boa, moçada Tarei Meu parceiro Alex Prozoni Até Prozoni Meu parceiro Ando Santari Soltou da moçada a mão Timó, vem comigo Que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais Ninguém me faz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo E nem quanto bem que eu te fiz Tudo é solidão ultimamente Que saudade com a gente era feliz A busca está O raio não parava de tocar A dois, dois, um, lua Agora só me resta recordar Vai! Quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Ai, meu Deus Uhul Um abraço especial Meu parceiro Taço Garcia Mercador Ia Mercador Ibo Toca Tu vale Vai! A porração Uhul Ai, Juninho Antidigital Joguinho Trigueiro Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Pode ser que depois dessa noite De outra noite Mais outra Quem sabe Pode ser que a vida não passa Uma surpresa Que esse amor Talvez nunca se acabe Que não serei mais um desconhecido Pensando até o seu amor terrível O que vai ser O tempo vai Cante comigo, Bolsonaro Pra quem saber, meu Saber do meu passado Sou igual a tantos Já me errei e fui amar Pra quem saber, meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Ai, meu Deus Nossa prefeita Rosa Amanhece na luz da campina Amanhece na luz da campina Maninha, meu amor, aonde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nossos caminhos Eu quero todo o seu amor, todo mundo salva Quero muito fogo pra toda essa paga Quero nosso novo pra continuar A cara é que o mundo morra, todo mundo corra Tem agonodó, tem que espirar o bala Temo até em plena, espirar o gás Assim minha natureza não aguenta mais Assim minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer amor no teu sorriso é natural Morrer no time do teu amor Eu sem juiz, sem juiz Viver contigo no jardim dos elevados Por isso coração de estrada Quando você chega ali, não consegue Você é de nada Não é indicado pra você Bora, Manel Perigo e tudo que separa Eu terei um sorriso Cortou a mão interna, tudo paraíso Quando procurou, não encontro mais Assim minha natureza não aguenta mais Assim minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais